Novo lote do imposto de renda a partir das 9 horas desta quarta-feira vai estar disponível para consulta o sétimo lote de restituição do imposto de renda de 2015. De acordo com a Receita Federal, mais de 2 milhões de contribuintes serão contemplados. O valor total dos pagamentos passa dos 3 bilhões e 400 milhões de reais. O crédito bancário vai ser depositado no dia 15 de dezembro. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet.